Música Oi, oi gatinhos! Tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje vai ser um vlog da manhã comigo e do dentista Que esse vai ser um vídeo praticamente pra avisar que eu voltei de volta ativa no canal Porque vocês estão sabendo que eu tô sumindo bastante do canal Eu volto, mas eu fico sumindo Eu sumi por causa de uma semana de provas Mas também porque eu ando muito sem ter atividade E isso me dá, sabe, uma desmotivação total do canal Só que tem horas que bate aquele pico motivacional E eu pretendo não sumir de novo Se eu sumi, gente, podem meter esse porro em mim Porque, ai meu Deus, deve ficar sumindo toda hora também, ninguém aguenta Eu tinha plano de ter postado o vídeo sexta-feira Não, quinta-feira Ou sexta, não lembro Mas o Toca Life World bugou inteiro E meus móveis saíram tudo, gente Eu não gosto de decorar Também não sei decorar muito bem, convenhamos Então eu não gosto muito Mas enfim, lutei pra decorar E eu só consegui decorar essa casa Ainda falta outra, da outra série da Família Caótica Que talvez saia episódio segunda-feira Domingo eu vou tentar postar alguma coisa Mas eu não sei Eu tô planejando fazer um cronograma também de vídeo Pra não ficar um canal vazio e tudo mais Enfim, vocês vão se mantendo atualizados pelos posts da comunidade do canal, tá bom? Mas enfim, voltando pra narrar a rotina aqui Como vocês viram, eu tinha acordado Tomei banho E fui fazer um café da manhã Que foi ovos com bacon E uma saladinha assim Coisa básica, né gente? Aliás, já vai comentando se você gosta de ovos com bacon Porque eu, pra ser sincera, eu nunca provei Mas eu gosto de bacon, gosto de ovo Então eu, provavelmente eu iria gostar bastante, né? Mas com salada eu acho que já não ia combinar muito Mas enfim, comentei se você gosta Modéstia à parte, o prato ficou maravilhoso, gente Eu sei cozinhar muito bem, vamos lá Enfim, e depois eu tive que fazer pro Luke e pra Rebeca E eu já tava totalmente cansada, gente Porque eu tô na última fase da gestação Tô muito ansiosa pra ver a carinha do Javi E sobre a viagem, gente O canal deu uma parada Nem sei o que eu vou fazer sobre essa viagem Tenho que fazer casa Ai, gente, tô perdida Mas vamos deixando a vida levar, né? Que vocês sabem que eu sou bem bagunçada no canal Mas deixa a vida levar, deixa a vida levar Eu vou ainda fazer a viagem Mas com calma, né? Eu tenho que decorar ainda as casas Então, tudo no seu tempo Tudo no seu tempo, graças a Deus Depois que eu terminei de fazer a comida Eu fui jogar algumas coisas no lixo Que era a bandejinha de ovo E uma... A sacolinha, né? Dos bacon que eu comprei Daí eu fui ver no... Ai, gente, eu tô... Eu tô esquecendo todos os nomes Numa tabelinha lá Fui ver que era de dentista Então, eu já fui correndo, né? Porque eu já... Eu sempre tô atrasada Eu já tava um pouco em cima da hora Daí eu fui colocar também os sucos As bebidas, no caso Eu peguei água de coco pra mim Pro Luke, pra Rebeca E pro Noah Como ele não gosta de ovos com bacon Eu coloquei pra ele um achocolatado Que geralmente ele só bebe isso mesmo Quando eu fui acordar as crianças Já era umas nove horas E a minha consulta com o dentista Tava marcada pras duas Eu falei que eu tava atrasada Porque eu conheço, né? A minha personagem Ela sempre tá atrasada Mas, enfim Acordei as crianças aos berros Porque eu sou super animada Super espontânea Daí elas acordaram super felizes Porque os bonitos não tinham aula Porque eu não sei na cidade de vocês Mas na minha Nossa, choveu Choveu horrores E no Toca choveu também A escola deles Tava... Uma árvore caiu Não sei muito bem Daí eles iam faltar E eles estavam super animados, né? Convenhamos Eu também estaria Se eu fosse estudante aí com eles Enfim, depois eu fui acordar o look E, gente, comentem também Se vocês querem um tour da casa Porque eu tô fazendo a rotina Mas eu não dei um tour tão específico Eu aprendi de mudando Vocês sabem que eu não consigo deixar De coração parada Porque eu sempre Fico mudando Mas, enfim Se vocês quiserem um tourzinho Bem rápido Eu posso postar amanhã, viu? Mas, enfim Daí, é Todo mundo foi comer, né? Porque todo mundo tava faminto Porque aqui em casa Todo mundo acorda Morrendo de fome Parece que passou o quê? Uma semana sem comer Mas tudo bem Acontece Nesse momento Tava falando pra Rebeca Colocar tudo na lava-louça E o Noah Pra ele pegar os pets E mostrar a comida Porque os pets São bem preguiçosos Então se você, tipo, não acorda assim Eles não vão comer Eu acho isso bem engraçado Mas tudo bem Daí a Rebeca pegou os pratos Pegou os copos E ela colocou algumas coisas Que estavam na pia Na lava-louça Porque geralmente, gente Eu gosto de passar uma aguinha, sabe? Antes de colocar na lava-louça E ela passou na frigideira E na espátula lá E muito que bem Depois da Rebeca terminar Todos os afazeres Ela foi ver TV E, gente, a sala ficou Um pitalzinho Eu amei a sala, gente Ficou linda Ficou maravilhosa Modéstia à parte Enfim Depois o Noah Foi acordar os pets E eu fui tomar banho Eu até que gostei bastante Desse espaço do banheiro Achei bem fofinho E agora eu vou deixar Vocês com essa vibe De banho Que eu gosto bastante, sabe? Também esse efeito Dá uma vibe mais Amor e paz Paz e amor Gosto bastante Música Tchau, tchau. Depois que eu tinha tomado banho e eu tinha escovado os dentes, eu fui fazer uma maquiagem básica. Primeiro eu passei um produtinho pra limpar tudo, tudo da pele. Eu já tinha tomado banho, mas eu gosto de passar pra deixar totalmente limpa. Depois eu fiz a skincare e passei uma maquiagem básica. A skincare foi um sérum e um hidratante. Eu perdi o meu protetor solar, então convenhamos. Acontece, né gente? Depois eu fui passar corretivo, base e um gloss. Enfim, coisa básica. Música Gente, eu coloquei essa daqui. Ai, Lavinia, cadê? Cadê a barriga de grávida? Gente, não é culpa minha. Se eu tô com a LifeWord, faz roupas maravilhosas. Mas não só pra grávida, gente. Então tá usando aí, imagina uma barriga. E muito que bem. Enfim, gente. Peguei minha bolsa, tava com chave, tava com a carteira. Vocês vão reparar que só tá o cartão da Glince e da Slu lá. Mas acontece. Eu levei meu celular também. Eu peguei também uma bebida de hortelã, caso eu ficasse com sede ou enfim. E depois eu já fui, né? Porque eu já tava bem atrasada. Já eram umas 11 horas. A consulta era pras duas, mas... Acontece. Acontece. Quem nunca chegou um pouco adiantada? Segundos ou três eu falei que eu tava atrasada, mas tudo bem. Música Enfim, gente. Depois eu chegar, eu tinha que fazer um check-in lá. Confirmar que eu tinha marcado. Daí eu tinha que falar na minha senha. Daí o moço começou a fazer todos os processos. Eu não vou... Gente, olha os meus dentes. Tavam limpinhos, branquinhos, perfeitos. Eu só fui lá porque... Só pra ter certeza que tava tudo certo, né, gente? Que uma vez na vida não vai matar. Enfim, eu não vou na aula que tá acontecendo porque eu também não sei de nada, tá? Então só vão vendo aí e fingindo que tão entendendo igual eu fiz. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Depois que tudo acabou, ele falou que tava tudo certo. Só que era bom eu comprar o fio dental e um enxaguante bocal também. Daí eu fui lá comprar. E bom, gente, acabou o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o seu like. Se inscreva-se se você ainda não é inscrito. E comenta o que você achou. E é isso. Um grande beijo e tchau, tchau. Música 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 Música